E girando aqui no Balanço Geral, você vai ver que as mortes causadas em acidentes de trânsito por motoristas embriagados são tipificados na legislação brasileira como crime de homicídio. Mas a impressão que se tem é que não há punição para esse tipo de crime, principalmente se o motorista tiver dinheiro para pagar bons advogados. A Natália Mendonça conversou com um advogado criminalista para saber se há privilégios nesses casos. Acompanhe aí. A liberdade provisória concedida pela justiça ao motorista que atropelou e matou Clemilton Lemes Corrêa na GO-020 no último final de semana deixou a família da vítima revoltada. Eu esperava que ele ficasse uns dias, um tempo necessário para que ele pudesse refletir, para ele pensar. para a hora que ele voltasse à rua para dirigir, ele tinha essa noção do que, né, isso que eu penso, do que ele fez, né, porque, assim, não foi apenas um acidente, né, foi um crime, né. O suspeito, solto na terça-feira, é o empresário Antônio Skelson Neto. Ele foi visto por testemunhas em bares de Goiânia na noite de sábado, horas antes do acidente. Clemilton, que trabalhava como vigilante num condomínio de chácaras em Senador Canedo, estava indo para o trabalho quando foi atingido às 5h40 da manhã de domingo pelo carro que Antônio dirigia. Ele fugiu do local sem prestar socorro e disse que fez isso porque ficou em estado de choque quando percebeu que Clemilton estava morto. A placa do carro dele ficou no local do acidente e foi assim que a polícia conseguiu localizar o motorista que se negou a fazer o teste do bafômetro. O senhor vai soprar o bafômetro ou não? Não. Quais motivos o senhor alega para não soprar? Orientar não soprar. Orientado? Orientado por quem? Orientado. Antônio Neto chegou a passar por audiência de custódia, teve a prisão mantida e em seguida os advogados conseguiram a liberdade provisória. O caso é muito parecido com outros, onde o suspeito de um crime tem dinheiro e a vítima é uma pessoa humilde. Isso levanta uma questão. Será que as pessoas que têm uma condição financeira favorável têm mais privilégios diante da justiça? Esse advogado criminalista diz que na verdade o que acontece é que casos assim ganham mais notoriedade e causam mais comoção. Aparentemente se traz essa repercussão em virtude da circunstância em que os fatos acontecem. No caso específico, um trabalhador e uma pessoa bem economicamente, ela acaba gerando isso uma comoção maior, parecendo que se tem um privilégio do rico em relação ao pobre, mas que na verdade para a justiça isso não acontece. O processo que envolve o racha na Avenida T9, por exemplo, que resultou na morte de dois jovens, ainda tramita no Tribunal de Justiça, sem prazo para ser julgado. Isso aconteceu em 2022. Um dos carros de luxo capotou, provocando a morte da adolescente Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, e do estudante Victor Fonseca Rodrigues, de 20 anos. Eduardo Henrique de Souza Rezende dirigia a caminhonete que capotou e Arthur Iuri conduzia a BMW. Além dos condutores, outras três pessoas sobreviveram ao acidente. Na época, duas das passageiras precisaram ser hospitalizadas. Eduardo foi acusado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado e Arthur por tentativa de homicídio dos três passageiros sobreviventes. Em fevereiro, o Tribunal de Justiça anulou a decisão do juiz Lourival Machado da Costa da segunda vara de crimes dolosos contra a vida e do Tribunal do Júri de Goiânia, depois que a defesa dos acusados apresentou recurso. O magistrado havia mandado os condutores à júri popular em documento assinado no dia 28 de agosto de 2023. Mas a decisão perdeu a validade e, por isso, o caso voltou para a audiência de interrogatório. O advogado criminalista com quem conversamos também explica que a justiça deve utilizar sempre os mesmos critérios para determinar se o suspeito fica preso enquanto aguarda julgamento ou não, como o fato de ter moradia fixa e trabalho, por exemplo. Na verdade, o legislador não faz essa distinção. Ele faz análise de requisitos necessários para se manter na cadeia. Não havendo os requisitos, sendo pobre, sendo rico, naturalmente o magistrado vai fazer essa liberação com ou sem medidas cautelares. Nesse exemplo, a simples proibição de que ele ingira bebida alcoólica ou dirija já satisfaz a possibilidade de cometimento de qualquer outro crime do tipo. Então, não teria necessidade de manutenção da prisão. A família de Clay Newton acredita que se o contrário tivesse acontecido, a história seria diferente. Se fosse o meu irmão que tivesse feito isso com um rapaz desse, eu acredito que ele não saia mais da cadeia, não saia mais. Mas infelizmente, essa é a realidade que nós enfrentamos, a dureza da vida é essa. Mesmo assim, seguem confiantes de que em algum momento a justiça será feita. Eu ainda tenho esperança que ele possa vir e sim ser julgado. E a gente pede muito a Deus. É o que a gente está pedindo incessantemente a Deus que venha acontecer. Para não ficar impunho, entendeu? Porque se ele fez, ele saiu, ele pode fazer outro aí com o maior sangue frio. Porque assim, para mim ele não tem coração. Ele fez isso com o maior sangue frio. Porque se ele fosse humano, se ele tivesse Deus no coração, ele tinha parado, ele tinha chamado socorro, entendeu? Ia sofrer essa consequência? Ia. Mas se ele tivesse parado, quem sabe ele poderia estar hoje em um hospital internado, passando por todo um processo para se recuperar, né? Respeito o posicionamento do advogado, mas eu não concordo. Se você pegar 10 ricos, vamos pegar o funil, né? 10 ricos presos e 10 pobres presos, olha lá na ponta o que virou. Os ricos estão todos em liberdade e os pobres estão todos trancafiados. Infelizmente, infelizmente. Eu não estou falando de corrupção disso, não. Estou falando de dinheiro para contratar bons advogados para soltar a pessoa. Então, infelizmente, cadeia no Brasil foi feita para pobres. Rico quando vai para a cadeia é exceção.